Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, O Chamado da Coragem. Por Ryan Holiday. Seja na filosofia, na poesia, na literatura ou no cinema, basta prestar atenção para perceber que as grandes histórias são protagonizadas por indivíduos que conseguiram demonstrar coragem em situações difíceis. A partir de exemplos como Martin Luther King Jr., Abraham Lincoln, Rosa Parks e muitos outros, da antiguidade aos tempos atuais, Ryan Holiday nos mostra como responder ao chamado do destino e tomar atitudes enquanto os outros recuam. Afinal, ser corajoso não significa apenas lutar em um campo de batalha ou resgatar pessoas de um prédio em chamas, mas também desafiar as normas, resistir à tirania, perseverar em meio às dificuldades e tomar decisões arriscadas mesmo quando poucos confiam no nosso potencial. Um verdadeiro manual de como agir com bravura e dar propósito à nossa vida, o chamado da coragem revela que, muitas vezes, nós sabemos exatamente o que devemos fazer, só temos medo de colocar em prática. Esse medo nos separa de tudo aquilo de que precisamos, mas, se encararmos os riscos, seremos capazes de criar um mundo melhor, não apenas para nós, como também para nossa família e comunidade. Numa época em que muitos de nossos políticos, líderes e artistas parecem incapazes de defender o que é certo ou mesmo falar a verdade, a coragem se faz ainda mais necessária, e o futuro depende da nossa decisão, estamos prontos para responder a seu chamado ou vamos nos encolher diante da vida. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima! Tchau!